Hoje eu estou aqui com a minha amiga Lola, gente vocês sabem o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer um desafio que é a gente tem que pintar com a boca. É, vocês vão fazer pintura no corpo sem usar as mãos, entendeu? Com a boca, com qualquer parte do corpo. Isso, vamos fazer o seguinte, Lola, pega um banquinho desse que eu estou sentada aqui lá, por favor, porque eu acho que se estiver sentada vai ficar mais firme, eu acho que fica melhor, entendeu? Eu vou querer fazer na barriga da Lola. Então vamos fazer, não, aí vocês podem fazer a parte que vocês quiserem. Então a gente mudou de lugar aqui porque o sol estava bem quente, mas a gente não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Então vai, 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 se inscrever sempre lá. Se inscrever aqui na tela, nós vamos brincar então, bora lá. Então tá, então agora quem vai começar faz pedra, papel, tesoura. Não, eu que vou começar. Ah, você que vai começar? Não, eu que vou começar, então. Então olha, o negócio é o seguinte, vai ter que pintar Eloá sem utilizar as mãos. Então, Eloá, eu vou precisar que você fique bem. Eu vou usar o que eu vou. Tem que usar a boca. Só a boca, Maria Fernanda. Ah, não, eu só vou molhar, depois eu vou pegar a boca. Tá, pode ser. Mas para pintar, só com a boca. Eloá. Sim. Pode usar? É, Maria. Pode usar? Pode usar? Só, é, só não pode usar a mão. Eu não posso, né? Não. Olha, vai ganhar quem for fazer o desenho melhor. Eu não posso usar, né? Vai, qualquer jeito. Vai ser a mão. O que eu vou fazer mesmo? Eu esqueci o que eu ia fazer. Vai. Então eu dei a opção de um coração, de uma florzinha, de uma nuvem, de sei lá, de uma vassoura, de um peixe. Eu acho que eu acho que a boca é melhor. É que é melhor. É melhor. Uma bola, sei lá, um quadrado, um círculo. Um quadrado. Arrasta na opção da boca, melhor, Maria Fernanda. Eu vou ficar corrido. Tem, mas quem ganhar é sempre bom ganhar, não é? É. Quem gosta de perder? Para fazer conta. Assim, o certo é brincar. A gente está brincando, é um desafio. Mas ganhar é bom, não é? Não, não. Eu estou ganhando. São cinco os desenhos. Um já ficou roroso. Até que está bonito. Ela é moreninha, com vermelho. Gostei. O que é isso, Maria Fernanda? Só pode usar... Não, você tinha que dar a boca agora. Só não pode usar a mão. Agora o que eu vou fazer? Um é um... Pode ir, tá? Não. Com a boca, pode agirar. Não vai, não. O primeiro desenho está pronto. Agora eu vou precisar de você. No rosto, não. Por favor. No rosto, não, né? Não, no rosto, não. Eu vou estar queimando, gente. Borreio, nunca tinha mais querer. Sei querer. Gente, eu estou entendendo absolutamente nada, gente. Olha, pode fazer o A, o E, o I, o O, o U. Não consigo ficar para lá. Pode fazer uma cruz. Eu estou fazendo isso agora. Depois você faz o A, Maria Fernanda. Faz de um lado o A maiúsculo, faz do outro lado o A. É sério, você está fazendo isso. Eu vou, gente, agora eu vou fazer o E aqui no braço dela. O E de quê? O I, eu vou fazer I. Eu vou fazer I. I? Com preto? Não. Você fez o I maiúsculo ou o minúsculo? Não, estou fazendo o A, cara. Ficou borrado, então eu vou fazer uma coisa. É, que casa é essa? O melhor do que a sua. É, não. Vou encher, né? Você está pensando em uma cabana. É uma cabana. Você acabou de falar que é uma casa. Não, uma cabana. Gente, foi três desenhos. Falta mais dois, né? Isso, mais dois. O que você vai fazer do outro braço, Maria Fernanda? Olha, vamos do outro braço. Quer trocar de cor, não, mas, Fernanda. Não, não, eu quero crer. Quem gosta de preto? Eu. Eu não gosto, não. Vocês gostam de preto? E aí, galerinha? A Eloá está perguntando se vocês gostam de preto. Qual foi esse, Maria Fernanda? O I? Faz na coxa dela agora o A. Pô, está vendo essa A. Faz um A maiúsculo. No pé. Eu quero fazer no pé. Então, vamos lá, gente. No pé da Eloá. No pé. É com a boca? Ou com qualquer parte, sem ser a mão. Faz na coxa da Eloá, que é mais fácil. Gente, aqui lá não valeu nada. Ela é boa de mim. É. Fiquei... Ai! Anda, Maria Fernanda. Ai, não. É minha culpa. Abaixa no chão, Maria Fernanda. A joelha, qualquer coisa. Maria, usa a boca. Quando vai lá, não vai pegar a piscina, viu? Tira a... Isso. Não foi o que eu compro foto? Um A. Do A é I ou U. Não, não vai ser mais um A. Dá as costas, Eloá. Vira para cá, Eloá. Eu sei que eu fiz isso. Acabou, Maria Fernanda? Acabou. Não acabou. Eu não terminei o desenho. É um R. Tá. Tá. Então, esses foram a pintura da Maria Fernanda, apenas usando a boca. Agora, a Eloá vai fazer. Vamos ver quem vai ganhar. A Maria Fernanda fez um quadrado. A cruz. Uma cabana. Vira um I. E o R. Agora, vamos ver. Não, isso daí é um... O quê? É uma maleta desconhecida, mas não existe no mundo ainda. Uma maleta misteriosa? Mas aparece mais um R. Mas vai aparecer no mundo ainda, vocês vão ver. Então, vamos lá. Agora, a Eloá. Você vai achar onde? No braço. Chega. No braço, né? Eu vou querer que a Eloá faça alguma letra. Qual letra? Alguma letra do alfabeto. Pode, você só pode usar a boca. Pode, pode usar assim o braço, se você achar melhor. Então, alguma letra do alfabeto e alguma letra do... Ela já ganhou, cara. Esse A tá perfeito. Já ganhou. Amei. Já ganhou. Essa combinação preta com amarelo. Simplesmente amei. Agora, o que é que você vai criar, Eloá? Na mão, na mão. Na mão, na mão, na mão. O que é que você vai desenhar, Eloá? Eu vou tentar, gente. O que você vai fazer agora? Tô tentando, gente. Não tô jogando pra você ver que tá bonito. Olha aí, eu gosto de pegar com a mão. Não vou fazer a tua... Ganhar, não. Um N? Fiz um N, gente, de navio. Ótimo. Gostou, gente? Eu gostei. Eu odiei, porque ela tá ganhando. Agora faz na barriga da Maria Fernanda. Não, na barriga não. Faz na outra mão. Você faz na minha barriga também. Você que aperte. Sim. Segura aqui. Não pode usar a mão, Eloá. Eu sigo nela. Não pode. Isso, assim. Você pode ficar em pé, você pode ajoelhar, você pode fazer o que quiser, mas sem usar a mão. Ou você até segurou a mão dela naquela hora, que não pode, mas tudo bem. Chega perto, Maria Fernanda. Ela tá murchando a barriga, eu vou ter como fazer. Vai logo. Será possível, Maria? Vai logo. Vai, gente, tá murchando a barriga. Depois vai passar isso com você. Depois vai ter o desempate. Vai logo. Vai logo. Vamos, gente. Vai logo. Vai parar. Para. Faz no braço, então, Eloá. Não, não. Agora você vai ter que deixar. Você não quer deixar, ué? Isso aqui, gente, não vale, viu? Não vale. Faz no braço agora, na perna. Isso não vale. Porque... O quê? Ó, Maria Fernanda. Maria Fernanda. Maria, por favor. Oi, Henrique. Não, depois eu te ajudo. Vamos lá. Não, pode nem colocar a mãe, não. Aqui, gente, ó. Eu tô julgando, não é eu. Para. Vira de lá. Vira assim. Vira com seus belos cabelos. Você vai fazendo minhas costas. Ó, faz uma cruz aqui, ó. Fica bom. Vai ser a cruz de vermelho? Não, não é isso. Tá vendo aqui mesmo. Assim, assim. Vamos rapidinho, porque o tempo... Ela tá mexendo o braço. Como é que eu vou segurar o braço dela? Tá rapidinho, Eluá. Ai, você tá enxerendo. Ai, ficou feio. Mas tá bom. A mão não, Eluá. A mão não, Eluá. Põe na boca qualquer coisa. Não é melhor? Tira essa mão daqui. Tira. Tira. Calma, que a gente não acabou. Vem cá. Vem cá. Ah, o que você tá fazendo? Calma, que eu tô tentando fazer. Tira essa mão daqui. Você tá vendo? Calma, menina. Tira essa mão daqui. Vira braço. Eu não consigo ficar. Oi, gente. Olha aqui que eu fico com o braço assim. Eu não consigo fazer isso. O que eu tô fazendo aqui? Só vem aqui pra terminar. Já fiz um... Então... Um, dois, três. Só tem três. Falta... Dois. Um, você ainda não terminou, né? Tá. Depois de muito esforço. Tá, agora... Eu não quero fazer, tá? Porque vai demorar muito e eu não quero muito atrasar o vídeo. Tá, aí você vai querer... Faz nas duas coxas agora. Qualquer coisa, a joelha no chão ou senta. Não, deixa eu sentar nessa cadeira e você faz aqui na... Pode ser, pode ser. Que aí fica mais fina. É que é mais mais que ela, mas é difícil. Ah, desculpa. Ai, sim, 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 sim. Meu dedo. Não. Desculpa. Não, desculpa, não. Não. Lógico que já tá desculpada. Nossa, gente, agora tem que ter paciência. Ai, estão gelados, minha coisa, mano. Podia fazer uma letra, não? Não, mas eu já tô cheia de letra. Pô, pelo amor de não. Do alfabeto. O que é isso? É o que te fez aqui. Não, gente, eu fiz um e você ficou de cabeça pra baixo, tá vendo, gente? Fiz um e ele ficou de cabeça pra baixo. Como sim, Ló? Aqui. É melhor ficar um e pra mim e não pra você. Tá, tá um e de cabeça pra baixo. Então tá. Então faz o número 1 agora, ou 5, 0. Vamos fazer um número. Quanto não você tem, Maria? 8. Pode fazer. Não, eu tenho 9. 8. Eu tenho 9. Você vai fazer 9. Segurar. Ah, não pode, né? O que? A perna não pode segurar. Segurar a perna, Téo. Pode. Você não tá usando a mão? Você não pode segurar com a mão. Ah! Tem que fazer isso aqui, tá? Porque ela tá cá. Tira a mão, Maria Fernanda, pra câmera aparecer. Eu tô apontada. Muito bem, Ló. Foi o 8. Certo? Maria Fernanda, agora fica em pé. Você e Ló, vamos ver qual que ficou melhor. A Maria Fernanda fez um quadrado, a cruz. Eu tô pintando minha perna. Uma cabana. Um I. E um suposto R. Certo? Certíssimo, muito certo. E aí, Ló, o que você fez? Eu fiz um A. Qual A? Minúsculo ou maiúsculo? Um N maiúsculo. Não tá aparecendo mais um N, porque... Ela molhou a mão, tá gente? Tá, mas tava direitinho. Isso aqui eu não fiz, foi ela que fez. Foi eu. Isso aqui foi um de cabeça pra baixo, um 8. E aqui no braço eu fiz um Flamengo. Ah, tá legal. E aí, Jeanette? Eu fiz um Flamengo, só que você bocou. Meninas, vocês... Agora eu fiz um negócio. Vocês gostaram do vídeo? Sim. E aí, o que é que vocês fazem, Maria Fernanda? Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Então, valeu, falou e tchau. Tchau, galerinha. Tchau. Tchau, galerinha.